VAMO FLOP! Cheguei, cheguei, cheguei! Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flop, cara, e hoje vamos jogar uma fangame de FNAF que eu já trouxe aqui no canal anteriormente Isso mesmo rapaziada, vamos jogar a fangame 5.30, 1.0 Reriden Isso mesmo rapaziada Voltamos para essa fangame fenomenal que eu amei Zeramos aqui no canal, né? Jogamos acho que 3 vídeos delas, zeramos, porém acabaram de meter uma atualização nova com noites novas, noites secretas e eu já vim loucaço aqui pra trazer pra vocês porque eu tô animado, quero ver que segredos que essa noite secreta vai trazer pra gente, vai ficar mais difícil, que animatronic vai surgir, e enfim, bora começar eu estou no modo livre, por quê? Porque justamente a noite secreta fica aqui nesse modo livre Cadê o palco? Vai, cadê o show? Isso aí Fred! Pede uma música! Ai que legal gente! A Freddy Vespers! E ok, pra gente tá jogando essa noite secreta ela tá bem aqui É, pra você que tá meio perdido e não sabe muito o que tá rolando nessa fangame de FNAF esse FNAF aqui que tá no fliperama se chama FNAF em tempo real aonde é o FNAF 1 só que os animatronics eles andam pelo mapa é um bagulho estranho, esquisito só que muito bem feito e eu também vou trazer pra vocês óbvio e enfim sem marinha em rolação bora jogar e começou velho começou FNAF em tempo real junto com o FNAF Reader juntou duas fangames em uma só e ok gente, vamos lá já faz um tempinho que eu não jogo o FNAF Reader então eu tô meio né é... louco Michael, sou eu é alguma coisa que tá muito errada é... por que que é sexta-feira de novo? eu não posso mais escutar meu amigo eu não consigo sentir os outros também rapaz, que isso gente tá muito quieto o escritório hein mano tá muito quieto esse escritório eu vou olhar aqui a câmera de vigilância e olha eles aí rapaziada o remake de FNAF 1 fenomenal e já sumiu a animatronic né é a Chica? ó, ih tem papel desaparecido aqui achei o Fred, tá ok a mecânica é a mesma coisa se o Fred ele dá risada eu tenho que procurar ele nas câmeras e se ele não aparecer nas câmeras eu tenho que fechar a porta direita e é só isso basicamente achei o Fred, achei o Fred hum, começou a dar ruim gente ai meu Deus, começou a dar ruim aqui ok jogo já preste atenção que as coisas não estão muito boas pro nosso lado ok, eu acho que o Fred sumiu né eu vou fechar a porta eu acho que o Fred sumiu eu acho que o Fred sumiu gente cadê o Fred? a Chica a Chica tá andando, a Chica tá andando tá, o Fred sumiu o Fred realmente sumiu portanto tem que fechar a porta ó Foxy Bonnie não vem aqui não Bonnie gente, eu perdi o Fred acho o Fred acho o Fred, ok eu sei que tá rolando uma balada no meio da pizzaria que legal cara esse barulho não é muito agradável né mano gente, aqui o Fred o Fred matou cadê o Bonnie o Fred sumiu o Fred sumiu quando o Fred some fecha a porta tem alguém aqui ó o Fred eita, eu perdi o Fred não faço a mínima ideia do Fred tá, o Foxy tá saindo o Bonnie tá chegando ok e eu não sentar o Fred cara Fred opa que barulho achei o Fred achei o Fred ok achei o Fred achei o Fred ok calma ai que isso que isso meu Deus que susto que que isso eu percebi um papel que isso cara que susto mano ó o Foxy ó o Foxy ó o Foxy ó o Foxy gente eu até parei mano eu até parei eu travei eu até travei velho eu não sei o jogo me deu um susto mas um susto velho ó o Foxy Foxy vem aqui Foxy vem aqui tô com medo calma calma ai que bonitinha ela correndo ali pra aparecer eu entendi tá quando esse papel aparece eu não posso olhar a câmera né ok entendi gente cadê o Fred achei o Fred achei o Fred achei o Fred achei o Fred eu posso abrir aqui posso abrir aqui é o Fred acabou de sumir velho gente cadê o Fred cadê o Fred cadê o Fred 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 tá o Fred tá aqui ok ok gente vamos lá velho que horas são são 4 da manhã ok nossa quanta coisa velho eu acho que a gente não tá sozinho eu posso sentir que algum deles não deveriam estar aqui manter os olhos em qualquer coisa que esteja de errado aqui ok beleza beleza o Fred tá se movendo muito cara o Fred tá se movendo muito tá dando medo velho que isso o bicho se levantou ali tá vou fechar a porta aqui porque eu acho que o Fred vai matar o Foxy tá saindo de novo gente o Foxy tá saindo ai meu Deus que susto velho ai meu Deus é o Fred o Fred vai me matar o Fred vai me matar eu tô nervoso eu tô nervoso eu não quero morrer ai que horrível ok ok conta aqui não posso olhar ok ok conta aqui gente vai acabar a força vai acabar a força vai acabar a força eu acho que eu perdi eu acho que não vai dar 6 da manhã eu acho que não vai dar 6 da manhã eu perdi muita bateria nossa eu gastei muita bateria cara que jogo filha da mãe velho não eu quase venci mano cara que eu gastei nossa nem vi eu gastando muita bateria velho eu fechei a porta assim no momento certo que droga morri vem com o dia das 6 da manhã né só podia ficar legal ia ser legal mas não vai dar 6 da manhã que horas são? é 6 é 5 da manhã tenho fé pode dar 6 da manhã é 5 da manhã tá vindo aqui é 5 da manhã eu pensei que eu ia morrer é 5 da manhã é 5 da manhã é 5 da manhã é 5 da manhã o que? 5 da manhã 5 da manhã boa tarde gente boa tarde o que? eu tô no 5 da manhã gente eu posso olhar a porta do 5 da manhã é eu não acho que essa coisa deveria estar aqui quanto mais ela ficar aqui mais ela vai quebrar o nosso mundo tem que sobreviver essa noite eu estou tentando arrumar uma forma de arrumar isso ok gente parece que tem alguma coisa indesejada querendo manipular esse mundo que é justamente o FNAF em tempo real que é uma fangame que vai chegar que inclusive esse esse bicho em forma de papel é de lado aquele FNAF mas ok gente vamos nos preocupar pra cá tá o pera tá aqui ai tá de brincadeira né ai tá de brincadeira né ai tá de brincadeira meu amigão ai tá de brinquedo de time né gente todo mundo sumiu oxe eu vou ter pra o FNAF ai que tá acontecendo cadê o Fred eu tô nervoso gente eu não sei não tá o Fred ah o Fred vai me matar o Fred vai me matar ok cadê o Fred ó ele não tá nenhuma câmera o bom não tá vindo eu voltei pro ok mano eu vou morrer nossa eu vou morrer eu vou morrer eu fechei a porta de novo gente eu não sei o que eu faço velho eu não tô achando ninguém velho o Boni tá aqui o Boni tá aqui ok tá quase morri eu acabei de ver o Boni saindo da Paris and Service gente cadê o Fred ai eu tô com medo eu tô com medo eu vou morrer eu vou morrer eu não tô achando o Fred para velho cadê o Fred mano gente eu vou morrer não vai dar eu perdi o Fred o Fred não tá em nenhum lugar do mapa o Fred não tá no mapa eu me roubando nossa que jogo ladrão que jogo ladrão eu não tô achando o Fred até agora eu perdi o Fred para de aparecer na minha câmera eu quero achar o Fred nossa 3 da manhã ainda velho é 3 da manhã não vai dar gente é impossível essa noite aqui não vai dar não velho que isso velho ele não tá na câmera ah achei nossa primeira vez hein pô Fred agora que eu já gastei 90% de bateria aí você tá de sacanagem né mano eu acho que eu vou morrer gente que susto acabou a bateria gente acabou acabou a bateria acabou agora eu perdi e se eu ficar aqui parado ele me mata gente acabou a minha bateria ai caraca ai caraca que horas são é acabou até 5 da manhã ah gente agora eu perdi não cheguei perto agora que novo velho caraca que jogo feia da mãe mano o Fred vai pra lá vai pra cá eu não sei onde ele tá começa para ser o papel voador cibernético africano cibernético ai Fred eu não venci agora né Fred é agora eu não venci não que droga mas passei perto para 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 aperta aqui ok abre a porta vai jogo dá 6 da manhã aí por favor velho vai eu tô sofrendo bastante tá jogo tô sofrendo bastante dá 6 da manhã aí pô 5 horas nem acabou a força ainda ganhamos né conviamos não agora ganhamos velho não agora a gente ganhou pelo amor de Deus ganhamos e fecha a porta né por favor só pra garantir tá ligado garantir a vitória conseguimos gente essa noite aí foi zika ah não ah não vai ter terceira noite ah não pode notar em rus tá em alemão meia noite ixi boa tarde o que o que gente a piratidico você abriu aqui cara isso é um bom sinal eu tô vendo alguma coisa ali velho o que é isso o que é isso mano eu tenho que pegar no cupcake eu tô vendo coisa não vem aqui sai daqui eu tô vendo coisa aqui sai daqui aqui tem um aqui tem um aqui eu não sei onde é que eu tô tem um cupcake aqui opa 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 calma 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 jo calma aqui 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 peguei tudo peguei tudo ó o cara é bom né velho o cara é outro livro né oitica é aqui aqui é aqui ok peguei tudo não tem nenhum barulho aqui eu peguei tudo gente cheguei no meu escritório springbone gente boa tarde o que é eu fui teletransportado pra algum lugar na verdade eu tô no pátio né aparentemente gente olá vamos flop vamos vamos flop nós vamos vencer porque somos uma família o cara canta muito mal desculpa para velho para tá me dando medo tô no barulho aqui aqui é onde aqui acabou aqui peguei o último eu vou deixar eles ali né velho eu nem vou ai caraca bora 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 essa música é bonitinha oh mano você tá brincadeira né jogo e se eu não pegar esse campique que eu morro bom peguei tudo enfim vou não é garantir a minha vitória eu tô ouvindo um barulho muito estranho boa tarde cheguei Conseguimos, zeramos? Corra! É o bicho do final final Corre, Flop, corre, meu Deus, gente, calma Agora estou com agonia, para, para, calma Calma, 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 eu consigo, eu consigo Aqui, aqui, ok Vem pra cá, vou pra cá Ele está vindo muito, né, de minutos, ele está bom Ai, que medo, eu não gosto de coisa me perseguindo Eu não gosto de coisa me perseguindo Mas eu sou bom, é labirinto Corra, corra, estou correndo, estou correndo Vamos, gente, vamos, eu consigo Ah, é fácilzinho, né, é só labirinto Parece as figurantes de bridge, velho, esses bichos aqui Vamos, Flop Cheguei, 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 cheguei Quase, quase que ele me matou Quase que ele me matou Você quer resetar os arquivos Para a data original? Isso vai manter o seu progresso salvo Final Fantasy 20 em tempo real? É, Zika Legal, eu gostei É, eu gostei muito Foi muito Zika, caraca, velho Caraca, é, caraca E acabou? Acabou, meu carro Que carro lindo Ei, everybody It's a video bar É, eu gostei muito Que carro lindo E aí, vai, 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 vai